Salve galera, a gente é da One Shine, eu sou o Cezinha, eu sou o Dom E no vídeo de hoje, muito esperado por nós aqui internamente Batalha de Outfit, Dom vs Cezinha Porém a gente tem que deixar justo, porque se eu for competir com o Cezinha e com os kit que ele tem na casa dele Eu vou ser esmagado Então o que eu propus é, a gente só pode usar as roupas e os tênis daqui da One Shine E temos uma convidada muito especial hoje A primeira dama da One Shine Ela mesma, a esposa dele, a esposa de Kadu Maverick Então é isso Ame se apresente aqui, essa é a nossa câmera principal e aquela ali é pra você que quiser dar um efeito especial Uma intensidade Eu posso fazer tipo, oi gente Ela pegou rápido Vou estar julgando esses dois aqui hoje Vamos ver se eles vão arrasar no look ou não Pega leve comigo, você tem que separar relacionamento a relacionamento Não, pode deixar, você junta Tem que ser profissional Bom, é isso Vai começar aqui a batalha A gente pensou em três looks diferentes Um look é basicão Básico né Tem que ter O outro look é chamativo pra roubar a cena Que é Travis Scott e nosso menino Ney Perfeito E cada um vai ficar com uma Então consequentemente cada um se veste de um jeito e bora Exato Eu, jogador nato É, eles vão mirar no Neymar e no Travis Mas vocês vão acertar Camisa 10, vou no Ney E ele vai no Travis É isso Vai ser bom demais E bom Aguarde novidades E vamos começar o primeiro round A gente não tem dinheiro aí pra contratar um apresentador Então eu vou ter que apresentar ele e me apresenta É isso mesmo Estamos aqui com a nossa jurada virada de costas Carlinhos Brown Só que tá ligado Só que não tem ninguém Vamos lá Tá pronto? Olha a esquiladinha dele Olha a esquiladinha dele Look básico Bem basiquinho ele como vocês podem ver Camila, por favor Faça a sua jurada triunfal Fao Nossa Não, ficou muito gato Ficou muito gato Tendencioso Está sendo tendencioso Não Um gato amor Não dá Ele não é seu namorado Ele é um batalhador Sou um batalhador Não, eu gostei Eu gostei da composição do look Gostei da camisa preta Tornou muito Essa vibe meio clube das Winx na camiseta Ficou muito da hora Gostei muito Mas eu não vou dar um 10 Eu vou guardar o 10 Porque vai que A gente tem que guardar o 10 Então eu vou te dar um 6 Que isso? Nossa Gostou muito 6 Legal Não, mas é que o 10 a gente tem que guardar para o final Tem que ser muito surpreendente É um look básico É bonito É básico Então não sei Melhor que nada Eu gostei bastante Os tons se parecem muito Eu gosto disso Tá ligado Essa camiseta aqui Drop novo da Rai Disponível aqui na Wannashine Para quem ainda está ligado E mano Eu gostei bastante mesmo Eu não vou dar nota Porque eu não tenho que dar nota Mas eu usaria muito Usaria muito E nem gosta de roxo Eu amo roxo Gente, como vocês podem ver A Kami já me deu uma zoada Me deu nota 6 Nada a ver Que outfitzão Agora vamos ver o dom Vamos ver o que ela vai falar dele Tá pronto o dom? Sim Então vai Esse aqui é o meu look básico e confortável Ele falou confortável, gente Pelo amor de Deus O negócio é gigantesco O bagulho nem cabe nele aí Nada a ver Confortável, largo É mano, bom Eu não gosto dessas coisas apertadinhas Caraca de pijama Sazor Não, pijama é o c****** Vai estar muito Muito a mais Eu tô Ó, pra quem não tá ligado Eu tô inteiro Boné, camiseta e calça Da Merck Que é essa marca aqui Muito sinistra É uma marca aí de streetwear nacional Que a gente tá fazendo um drop Aqui na loja Então tem muitas outras peças Calça, gorro Mano, bolsa Camiseta Basic pack Essa daqui é toda branca É do basic pack deles Uma camiseta branca e uma preta O pai tá muito chato Mano, tamanho é relativo Tá? Eu gosto dos bagulhos largos Eu não gosto dessas coisinhas skinny Que nem você usa Dá pra ver que tamanho é relativo Vai Cânia, vamos lá Olha o look dele Dá uma voltinha Dá uma voltinha, vai Não, arrasou Eu achei que você arrasou Eu conheço seu estilo Achei que combinou muito com você É um negócio gigante Gostei muito da composição das cores Mas realmente ficou meio grande Tá, talvez tenha que ser um número menor Mas eu tive Gente, é que ele já não é Gente, você tem que batalhar com as armas que tem aqui na batalha, entendeu? Então eu tive que pegar o tamanho que tinha Tamanho faz diferença Não, deixa lá Ele já não é muito alto, né gente? Então assim, essa roupa deixa você um pouquinho menor do que você já é Mentira Mas eu gostei das cores, eu gostei da composição Então assim Deixa eu ver que nota que eu vou te dar Dá uma voltinha de novo Eu vou te dar um 6 também Pra ser visto Eu vou te dar um 6 também Pra ser visto Bom, estamos empatados então Eu vou lá pro meu Vou pro próximo Round 2 Nesse round seguinte É look chamativo Então tem que chamar a atenção no rolê O Cezinha foi se visto primeiro E eu vou depois Tá pronto? Tô 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 na shine, né pai? Shine on you, man Shine on you Pra quem não viu o vídeo Pra quem não viu o vídeo não entendeu Não é mais Tudo bem Bom, a gente pode ver que tá de fato chamando a atenção Tem uma certa composição, né? Tipo, claro e escuro Deixa a calça em evidência porque é mais claro Mas o tênis também chama muita atenção, né? Que é um Jordan 1 off white E o 1c Um tênis muito raro E lembrando, o cara tá inteiro de look aqui da Wanna Shine Então se você curtiu alguma roupa Tá tudo disponível aqui pra vender, tá ligado? Mano, tá tudo muito combinando Porque é Jordan com Jordan com Jordan A calça é Jordan off white Muito sinistra O Matuê já usou essa calça no ensaio de fotos que a gente fez com ele, tá ligado? Mano, eu gostei muito Usaria também, tá ligado? E jurada, está na hora Vira Lulu Santos Uau Ai que gato Sem tendencioso, né gente? Vamos lá, separa as coisas Não, tá bom, separei já Gostei muito desse look, realmente, muito amativo Eu acho que a camiseta poderia ser um pouquinho mais larga É, mas não tá ligado Mas não, mas tá lindo Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu amei de qualquer forma E Jordan off white não tem como Então sua nota agora é 8 Já melhorou Melhorou, Joané Melhorou demais Agora tá satisfeito com a nota? Melhorou já Satisfeito com a nota é difícil, né gente? Falou Agora é a vez do Dom, vamos ver se ele acerta aí, né? Acho difícil Então gente, vocês já viram que a camiseta me deu 8, né? Infelizmente, vocês viram que ela realmente não tá sendo tendenciosa Pô, podia ter me ajudado nessa, né? O que vocês acham? Comenta aí que eu queria saber Vamos pro look do Dom, ousado agora Dom, tá pronto? Bom, tá combinando Off whitezinho Calça do off white Aqui ó, Thrasher Supreme Então vocês podem ver que a gente tem novamente um problema de tamanho aqui, né? O cara é meio... Não é culpa minha, tá? É só baixinho, é isso, pô Mas eu gosto das roupas largas Eu me sinto confortável assim, né? Não, tá da hora Talvez assim, um número menor, mas tá bom Não, a blusa poderia ter sido um número menor A calça ficou boa Tênis também tá combinando com a camiseta Ficou a blusa Agora vamos ver que ela que eu me vou achar, né? Uau! Agora você acertou no tamanho Tá oversize de assim Mas tá proporcional, eu achei Tá proporcional pro seu corpo Eu gostei das cores Gostei da composição do mundo Então eu fiquei mais baixinho? Muito chique Ficou menos baixinho agora Eu achei que... Calça do off white é o juízo também É lógico, né? Não, ficou muito chique Vou te dar uma nota nova Bom, agora calma aí Terceiro e último round no bagulho O Dom tá ganhando por um ponto, gente Seguinte, seguinte A gente tinha combinado que a gente tem que fazer O look que essas celebridades usariam Eu caí com o nosso menino O príncipe da nação brasileira Neymar E ele caiu com o príncipe da gringa O príncipe do trap Travis Scott Pouco comentado aqui no canal Então bora pra ver como Que essas duas pessoas aí se vestiriam Com os looks que a gente tem aqui na Wanna Shine Vai acabar sendo uma brincadeira isso Então é isso Vai lá, Travis Terceiro round da batalha de outfits Com o meu melhor amigo Cesar Nakashima E bora lá Esse desafio, qual que é a pegada? Ele vai aparecer aqui Como... Vestido como se fosse o Travis Scott Como se fosse o Travis In Vai faltar as tranças E outras coisas Mais suave Tudo bem Porque vale a intenção e a brincadeira Vem comigo, gente Tá pronto Tem que meter um Travis aí F*** monetização Tudo marronzinho Marronzinho de Travis Gostei Esse tênis aqui é raríssimo Raríssimo Inspirou o Travis a fazer o tênis dele, hein, gente Se vocês não conhecem Dunkey Trail Pesquisa aí que vocês vão saber Uma calça meio rasgadinha Daora Acho que o Travis Scott usaria com certeza Camiseta marrom pra combinar pra paleta Essa camiseta aqui é da Rai Disponível aqui na nossa loja Drop novo É, né, né, pai? É Drop novo da Rai E eu gostei Usaria também Achei bem da hora Agora Preparar pra nossa jurada Ludmilla Uau Que look bonito Vai, dá uma voltinha Arrasou Arrasou muito Eu gostei muito da composição Camiseta Eu acho que se o Travis Scott fosse japonês Ele seria exatamente assim E loiro E loiro Então eu acho que eu vou Deixa eu ver aqui Pode dar infinito? Não Óbvio que não Vou te dar um 10 Aê, agora sim Conquistou seu merecido 10 Aê, agora sim, hein Agora foi Primeira vez, pô Primeiro 10 7 é o máximo Agora vamo ver o hater Vamo lá aqui, ó Ó Ó Menino Ney Deu pra fazer mais um gol Agora é o menino Ney que vem aí Vamo ver se ele parece mais ou menos com o Ney, né Porque de altura e de cabelo Vem mais ou menos, né Mas vamo ver se ficou da hora o look dele E aí Dom, tá pronto? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Gol 7 a 2 Zueiro Esse kit é um kit completo, né Então tipo assim Não tem nem o que falar em relação a combinação Porque tipo Vocês podem ver Isso aqui Isso aqui faz tudo parte do mesmo pack, né Tipo aqui ó E os detalhes daqui do outro lado lá também condizem com isso aqui Então em relação a combinação de cores não pode falar nada, né Mas tipo, pô Esse tênis aí não sei não, hein Eu sei não Eu gostei Assim Demorei muito pra escolher esse tênis aqui na loja Porque tava tentando achar do meu tamanho e do tom de rosa certo E errou E errou, meu detalhe Também não acho que tá no tom de rosa certo, mas eu gostei Eu acho que eu roubaria a cena se eu colasse assim num rolê Eu acho que mano, o Ney se vestiria assim Porque o Ney gosta de chamar atenção Tô todo de Paris, entendeu Porra Porra Ney, na moral Dá um moral Dá um moral aqui no vídeo Bota ali Personal stylist Dom Nossa Ney, me liga por favor Eu te ensino Eu te ensino Eu te ensino Ney 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 Eu gostei muito desse look Não tem como falar que não tá combinando Exato, mas o tênis Não tem como falar que não tá combinando Para de fazer a cabeça dela Eu não tô me deixando ser influenciada Mas realmente eu achei que o tênis ficou um pouco descombinando aí Essa é minha namorada Nossa Comenta, comenta que é marmelada Não, não é marmelada Eu achei que ele ficou um pouquinho fora Mas o look em si ficou bonito E eu vou te dar uma nota 8 8 é bom Tá bom Só pelo tênis que eu achei que não combinou muito Mas o look tá top Ney, responde pra gente O que você achou? Combinou ou não combinou? Eu acho que você merece esse 8 Muito obrigado E na somatória dos pontos Deu 24 a 23 Ou seja, você precisa muito de um oculista amanhã E queria falar com as amigas da Cami, tá? Tudo botaram em mim pra eu ganhar Então ainda são duas meninas contra uma menina Então querendo ou não, velho Não queria passar o pano com a sua mina ali Ela não queria te humilhar também E fazer eu ganhar Mas quem que é jurado? Olha lá, olha lá as plaquinhas As plaquinhas não mentem, né? Eu escolho o próximo Próximo jurado vai ser a minha namorada Eu também E eu vou ganhar de novo Vocês podem se inscrever aí Não vai, não vai Bom, família Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Foi divertido pra caramba Tô suando aqui Que é uma c**** de look louca Mas a gente gostou muito, mano A gente tá conversando A gente quer fazer outros batalhas de Outfit Tipo em Outlet A gente ter 300 reais cada um Pra montar um Outfit Seja numa Renner, numa CEA Seja numa loja de departamento Assim mais suave E mano, acho que super vai dar certo Tá ligado? Dêem ideias de vídeo aí pra gente também prazer Tipo a gente também pensou em fazer Por exemplo, Outfit que as namoradas escolheram Ou fazer tipo Trazer mais pessoas pra talvez julgar a nossa roupa e tudo mais Então comenta aí, dê ideias pra gente também Pra gente saber o que vocês gostam ou não Segue a gente nas redes sociais aí Muito obrigado pra quem ficou até aí no vídeo Como vocês podem ver A gente se esforçou muito aqui nos looks, né? Tipo, pô A gente merece um likezinho de vocês, né? Pô, que eu achei da hora pra caramba Ficou muito bom E... É... Deixa eu falar, deixa eu falar Se inscrevam aqui no canal, gente Deixa o joinha Ativa o sininho Pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo aqui E muito obrigada pra quem assistiu até o final E até o próximo vídeo